E aí tropa, mais dúvidas vem assim pra vocês rapaziada, mano, tem que nesse aqui mano, novo jogo da, do, da, novo jogo aí né tropa, do Free Fire aí que lançaram, tá lá no celular fraco né mano, lembrando tropa, meu celular aí é fraco né, no celular bom, tá ligado? Vou testar aí junto com vocês, beleza? Rapaziada, já vai deixando seu like aí, deixa seu like, se inscreve no canal você que não é inscrito, vamos tá jogando uma partidinha, eu joguei uma partida tropa, não achei ruim não, tá ligado? Não travou nada, rodou um logizinho, tá ligado? Mas é isso tropa. E é isso mano, voltando aí pro canal aí, fazendo um videozinho aí de, câmera play, tá ligado? Vou baixar um pouco aí, tá ligado? Tá de noite aqui na minha, aqui na minha casa, tá ligado? Vai lá, 7, 12 já, quase 8 horas. Mano, fazendo teste aqui, tropa. Com vocês mano, vou tentar no Duo. Tô entrando no Duo, acima das pessoas. Deixa eu ver. Vamos ver o negócio fazer aqui, olha aí tropa, tem nem o, mesma coisa mano. Mesma coisa tropa, deixa eu ver se cai com pessoa mesmo. Que isso aqui eu não sabia não tropa, tá ligado? Esse aqui mano, é pesquisa de engenho no máximo de aspas, esse aqui eu não sei mano, tá ligado? Aí eu tento, vou tentar de novo. Só dá-lhe que dá-lhe, meu amigo. Aí eu fico a bapô aí. Vamos ver aí né, qual é o remédio desse, desse Free Fire aqui, que não é Free Fire, tá ligado? É um jogo demo, na verdade. É tipo o Free Fire mano, com gráfico de Free Fire, o jeito de jogar. Mas você pode ver mano, que o gráfico dele é diferente, tá ligado? Tipo unico, left, o jeito, tá ligado? Olha o G dele. Não vai fazer uma troca de nada mano. É da Lizzy, tá ligado? Você pode ver mano. Ó, tem um cara que joga aqui ó. Aí ó, nenhuma coisa mano. Então troca. Vou fazer um vídeo lançando pra vocês. E é isso mano. Quase o vídeo. Rapaziada, é o seguinte mano. Se esse vídeo bater muito o like aí mano. Vou tá trazendo mais vídeos como esse, beleza? E é isso. Então tropinha. Dale que dale. Então tropa. Se tiver algum ruído aí mano, no áudio. Se tiver algum ruído, desculpa aí viu. Se tiver algum ruído aí. Ó. Dá liquidade. Caraca rapaziada. Isso aqui eu não sabia não mano. Coleta muito rápido. Rapaziada, deu uma bugada aqui mano. Agora não sei se é por causa do meu celular mesmo. Falaram aqui. Falaram aqui. Eita. Ah tá meu... Meu combaia né pais. Tá ligado. Mano. Vamos testar esse carro tropa. Eu não testei. Caraca é a mesma coisa mano. Mimma coisa tropa. Mimma coisa. Mimma coisa. Caraca. Muito roubado tropa. Caraca. Muito roubado tropa. Tem um cara ali mano. Tem um cara ali mano. Vou... Vou... Vou dar um tiro nele aí mano. Verde por ela aqui. E é duro mano. Vou dar um puxadinho de capim. Eita. Caraca. Caraca mano. Travou nada mesmo não tropa. Deu uma travada mas... Como eu posso falar pra vocês. Né. Nu. Não é aquela travada de não esperar. Tá ligado? Opa. Papagapinha. Tirar aqui né mano. Opa. Tropa. Eu quero que eu falo pra vocês mano. É isso né mano. O jogo não é ruim. Tá ligado? Tem um cara ali. pegar dificuldade troca é o seguinte tô vendo aqui mano meu compaia você queira eu pensei que tinha alguém ali mano é mil e oitenta e pouco tá bom mandou o gripado aí me desculpe troca deixa eu ralar um kit aqui né mano aqui é de lei saudade que dá meu cristo acho que eu não entendi aqui mano ó gente lute rapaziada não quiser jogar não mano se quiser um do outro se quiser me chamar aí mano deixa nos comentários que não pode estar jogando beleza se quiser a gente vai misturar um caso de dois mais tá ligado tem um carazinho mano você vai pra voo mano eu vou lá em cima dele mano eu sei que ele vai querer puxar em mim aqui ó mais boteco mano eu acho que tá ligado eu não queria muito boteco mano muito boteco mano muito boteco ali ó se fosse um joga bem aqui mano tinha me matado eu queria nem clicar galera como eu não sei jogar né mano eu tomei um susto ó acho que ele ali era um tá ligado mano dá muito medo troca um ali ó e aí uxi caraca esse jogo é muito mano caralho caralho vem ruxando vem ruxando caralho 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 jogou jogou caralho sei lá mano abril ele um pouco aí né troca ver de qual é mesmo serraque como que é não é pra serraque não tem como pular também pra vocês verem Está ligado mas ruim no jogo né mano tem como banir os caras não é haque não Bom, o vídeo foi, espero que vocês gostaram Beleza, vai deixando esse like pra nós Valeu e fui